Eu estou em Paris para mostrar para vocês um dos hotéis mais espetaculares do mundo e também que faz parte da minha história de vida e de carreira na hotelaria. Sejam bem-vindos ao Four Seasons Georges Sank Paris! Enquanto eu mostro para vocês algumas das mais lindas imagens que eu fiz no Four Seasons Georges Sank Paris, vou contar um pouco da rica história desse hotel. Inaugurado em 1928, a poucos metros da Avenida Champs-Élysées, uma das áreas mais elegantes de Paris, o Georges Sank rapidamente se tornou um dos hotéis mais icônicos do mundo. Seja pelo bom gosto da sua discreta fachada de pedra em estilo art deco, seja pelas inovações que ele apresentava na época. Pela primeira vez, se via em Paris linhas telefônicas em todos os apartamentos de um hotel e suítes com dois banheiros. Assim, um casal poderia tomar banho e se arrumar ao mesmo tempo, sem que um precisasse esperar pelo outro na hora de descer para o jantar. Em 1950, a atriz Elizabeth Taylor passou a sua lode mel aqui, em uma suíte na cobertura com vista para a Torre Eiffel. Em 1964, os Beatles se hospedaram no Georges Sank e John Lennon e Paul McCartney compuseram no piano do hotel um dos maiores sucessos da banda, I Feel Fine. No fim dos anos 1990, o hotel mudou de mãos e fechou para uma reforma de dois anos, na qual foram investidos 125 milhões de dólares. Praticamente, só a fachada ficou de pé, e para o interior do prédio só voltaram objetos de arte realmente relevantes, como as lindas tapeçarias de Flandres da coleção do Georges Sank. Em dezembro de 1999, o hotel reabriu como Four Seasons Georges Sank Paris, com 244 apartamentos e suítes, um verdadeiro hotel palácio parisiense, a distinção máxima da hotelaria francesa. Tinha a missão de ser o melhor hotel do mundo, feito o que ele conseguiu várias vezes em diferentes tipos de votação, graças ao conforto e a beleza das suas instalações, a excelência do seu serviço e a perfeição da gastronomia nos seus três restaurantes. E eu tive o privilégio de trabalhar como representante do Georges Sank no Brasil por nove anos, de 1999 a 2008, uma parte bastante significativa da minha carreira como consultor na área de hotelaria. E é por isso que eu tenho agora um enorme prazer de apresentar esse hotel fantástico aos seguidores do Carioca no Mundo. Vamos lá? Bem-vindo, 515, minha suíte, no quinto andar. Vamos entrar. Vou mostrar pra vocês a minha suíte. É uma suíte deluxe de 40 metros quadrados com vista para a Cours de Marvores de Georges Sank, que é o pátio central do hotel. Vou começar por aqui. Aqui são os armários. Desse lado fica o banheiro. O frigobar fica bem na entrada e pra lá está o quarto. Vamos ver o banheiro primeiro. Todos os banheiros desse hotel são revestidos em mármore. A banheira, a lente de toalete da Guerlain, a ducha, o shampoo e o condicionador da Guerlain também. Pra cá fica o reservado, que tem essa porta de correr. Estão vendo esse mármore azul? Isso é o mármore azul Bahia, que veio do Brasil na época da grande reforma do Georges Sank, que foi concluída no final de 1999. Quando a gente encontra um mármore dessa tonalidade de azul, significa que a cabeceira da cama também é azul. Eles possuem diferentes mármore em diferentes suítes, de acordo com a tonalidade principal do quarto. É um show clássico, chique, atemporal. Ali tem uma balança, uma televisão, se você quiser assistir televisão enquanto, enfim, toma banho. Sabe o que é isso, gente? Porta-anel. É um algodão, um cotonete, uma flor, sempre tem flor, em todos os banheiros tem uma flor natural. Hidratante da Guerlain, espelho de aumento e tem um detalhe que eu gostei muito, é porque esse espelho, ele fica numa caixa. É uma coisa super simples, mas que dá um acabamento bem interessante. Tá aí. Aliás, eu estou de branco e esse quarto tem muito branco. Ele é branco e azul, vocês vão notar, vocês vão perceber. Nesse armário fica o secador de cabelo, cofre, pantufas e essas gavetas com divisórias de vidro. Olha o tamanho dessa gaveta. Olha como ela fecha. Deste lado de cá, os armários, já tem roupa minha pendurada, uma sacola. A gente sempre precisa de sacola, né? Eu uso muito sacola em hotel. Saco de lavanderia e um detalhe aqui. Esse saco é para você deixar o seu sapato de noite no quarto e eles entregam no dia seguinte de manhã. Eles têm o serviço de engraxar sapato de cortesia. E que tal uma plaquinha com o número do seu quarto? Está aqui o número da minha suíte. 515. Guarda-chuva, escova para escovar o sapato, um polidor de sapato e uma calçadeira. Aqui está o frigobar propriamente dito Oba. Champagne, bilecar, salmão, rosé. Adoro esse champanhe. M&M's, M&M's do Four Seasons, Jorge Sank. Castanhas, amendoim, chips de vegetais, pistache, chocolates, mais chocolates, balas, drágeas e barras de cereais. Máquina de café expresso, leite, que charme. Porcelanas. As porcelanas do Jorge Sank foram todas desenhadas para o hotel. Isso foi um projeto feito na época da reabertura do Jorge Sank e até hoje funciona dessa forma. Porcelanas exclusivas. E essa caixinha tem açúcar endoçante, que linda. Para cá ficam as taças, copos de água, de suco, vinho, champanhe e tem até copo de conhaque. Porta copos, guardanapos, um vinho, cápsulas de café, whisky, conhaque e olha isso, gente! Isso é demais! Olha que detalhe! Isso é uma rolha com a marca do Jorge Sank para você utilizar. Quando você abrir o vinho e não tomar a garrafa toda, você guarda e aí você coloca essa rolha. E aí está o meu quarto, nesse tom de off-white com o carpete azul, a poltrona azul e, como eu falei para vocês, a cabeceira da cama dessa suíte é azul, assim como a mesinha de cabeceira. Agora, isso é muito chique, né? Além de lindo. Esse é o símbolo do Jorge Sank, bordado no travesseiro. Em todas as suítes tem sempre gravuras antigas, imagens de Paris. Aqui do meu lado tem uma imagem da Place de la Concorde, uma gravura antiga. Nessa estante fica a minha televisão, tem livros, alguns enfeites, tem também macarrons. Hum, macarrons e chocolates! Essa aqui vai ser a minha estação de trabalho. Olha que curioso esse material de papelaria. Eles têm um mapa de Paris com sugestão de roteiro de três circuitos para você correr pela cidade saindo do hotel. Fazer jogging em Paris. Olha aqui, circuitos 1, 2 e 3. Olha que barato! E tem mais um detalhe. O programa Run My City. Paris by Georges Sank. Eles fazem um circuito correndo por oito quilômetros pela cidade. É um jogging cultural. Eles saem às sete horas da manhã. Eu encontro às sete horas da manhã com os hóspedes no lobby. Então quem quiser correr é só aparecer no lobby. Eles oferecem isso. Isso é uma cortesia do hotel para os hóspedes. Você visita Paris correndo com a equipe do Georges Sank. Legal, né? Envelopes. E aqui... Ah, um cartão com uma foto antiga do Georges Sank de 1930. O cartão postão. E aqui, um outro cartão mais recente. Uma aquarela. Olha isso! Obrigadíssimo! Um cartão de boas-vindas do Thibaut Dresge, diretor-geral do hotel. Muito obrigado! Obrigado, Thibaut! E eu amei isso daqui! Carioca no mundo! Olha isso, gente! Olha uma torta! Hum! Isso deve estar uma delícia, né? Vamos partir já já para a gente experimentar. Tem também uma... Parece um pão de centeio. multigrãos com lâminas de abacate, gergelim e romain. Deve estar uma delícia! Hum! Vamos experimentar já já! Eu quero só abrir um outro cartão que tem ali também, que eu acabei de ver. Não importa! Bem-vindo de novo ao Georges V! Obrigadíssimo! Um cartão da equipe de Guest Relations. Muito obrigado! Essa cesta de frutas linda e deliciosa! Eu vou... Gente, eu vou curtir muito esse hotel! Esse hotel faz parte da minha história de hotelaria, da minha história de vida, de amigos... E tantos momentos incríveis que eu já passei aqui no Georges Sank e através dele. Porque com esse hotel eu conheci pessoas, conheci grandes profissionais do mercado, da indústria, da hotelaria, do turismo... Tanto no Brasil quanto no exterior e vários deles passaram a fazer parte da minha vida. É emocionante estar aqui de volta. Vamos à janela? A gente tem uma vista aqui para o pátio interno do hotel, para a Cour de Marbre de Georges Sank. Gente, esse prédio é demais! Ali embaixo, vocês estão vendo, são duas grandes suítes. São as duas grandes suítes reais do Georges Sank. E aqui no pátio interno do hotel, a gente vê as fachadas dos três restaurantes do Georges Sank. O Lorangerie, que fica junto à Galerie, onde eu vou tomar o café da manhã amanhã. O Le Sank, que é o restaurante gastronômico 3 estrelas Michelin do hotel. E o Le Georges, que é onde eu vou almoçar agora. Um restaurante novo aqui no Georges Sank, de inspiração mediterrânea. Na última vez que eu estive no hotel, ele ainda não existia. Então, estou bastante curioso para experimentar. Quem assina o cardápio desse restaurante é a chefe Simone Zanoni, italiana. Eles criaram o Le Georges para que ele fosse um lugar mais descontraído, que os parisienses pudessem frequentar. E isso acontece, principalmente na hora do almoço. Eles têm um menu executivo que você consegue comer em 45 minutos de entrada, prato principal e sobremesa. A maior parte dessas pessoas que vocês estão vendo são parisienses, que vieram aqui para almoçar. Lógico que turistas também vêm e os hóspedes, mas isso acontece mais à noite. Na hora do almoço, ambiente 100% parisiense. Aliás, fica a dica. Mesmo que você não esteja hospedado no Georges Sank, vale a pena almoçar aqui. Gente, olha esses camarões fritinhos e olha o tamanho. Uma porção de mini camarões fritos. Gente, Ferrari é o melhor espumante italiano. Maravilhoso. Arantini com açafrão e tartare de atum marinado. A mistura está perfeita e o arantini servido quente com o tartare de atum frio e levemente apimentado. Eu pedi mais água para mostrar para vocês a garrafa em que eles servem a água. Olha só! Olha só! Olha essa garrafa que linda! Eles me sugeriram dois pratos. Uma massa com esse tortelli com ricota e um risoto de açafrão com frango caramelizado. Eu vou começar por este. Gente! Está de maravilha! Está tão leve! Eu acho que é o melhor tortelli que eu já comi na vida. Mas, com certeza! Vou experimentar agora o risoto. Difícil saber qual é o melhor. Olha essa faca com uma caveira. Ela foi batizada de anarquia e foi feita exclusivamente para esta sobremesa que eu pedi. Que é uma tartatã, uma torta de maçã, que é assinatura do restaurante, da chefe Simone Zanoni. É uma receita da avó dela. É um sorvete de baunilha. Hum! Que coisa boa! O Four Seasons Zanoni é conhecido pelos arranjos florais. Aliás, ele transformou a forma como as pessoas fazem decoração com flores desde que ele foi reinaugurado no final de 1999, com a assinatura do Jeff Litton, que é o diretor artístico. Esse cara é incrível! 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 Maravilhoso! Inadorável! O Jeff transformou a forma como as pessoas decoram com flores. Não só em hotel, como em casamento, eventos e tudo. E pra minha sorte, o Jeff tá montando a nova decoração do lobby. Isso só acontece uma vez por mês. E é justamente hoje que ele tá montando a próxima decoração aqui do hotel. Oi, todo mundo! Como você está? Obrigado! Estamos aqui no lobby, no lobby do Floral Lobby do George St. E você me pegou em um bom momento, porque estamos no meio de mudando tudo pré-holiday. Então, isso é antes e você tem que voltar depois para ver o que estamos fazendo depois. Mas é tão bom ver você! Jeff, incrível! Eu sei, certo? Todos os anos! Sim, 20 anos atrás, fizemos um evento louco no Brasil. Eu sei, eu estava 12 anos. 20 anos atrás, eu estava 12 anos atrás. E eu estava 5 anos atrás. Exatamente! Muito feliz de ver você. Muito feliz de ver você. Mas você tem que voltar e ver quando está terminado. Vamos, vamos! Mas você sabe, quando você disse que este lobby é um lobby icônico, mas você nos fez. Bem, é um bom casamento para mim. Porque eu amo o hotel, e o hotel me ama e nós todos amamos flores. Então, é perfeito. Então, você vai voltar depois e vamos ver o que fazemos. Ok? Vamos! 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 Vamos sair um pouquinho, dar uma volta para vocês verem um pouco dessa área que é linda, com lojas. É uma área super bacana, que reúne a Avenue Georges V, algumas ruas próximas à Avenue Montaigne e o Champs-Elysées. É conhecido como Triangle d'Or ou Triângulo de Ouro. Aqui tem várias lojas de grife, restaurantes, bares. É uma área muito bacana. Na manhã seguinte está um lindo dia em Paris e, antes do café da manhã, vou levar você para conhecer o SPA do Jorge Sank, que fica no subsolo do hotel. E olha essa curiosidade! Quando a gente chama esse elevador apertando o botão SPA, acontece o seguinte... Ele vai descer direto para o SPA sem parar em nenhum outro andar. Assim, eu posso descer de roupão sem correr o risco de encontrar um outro hóspede. Legal isso, né? Esta é a recepção do SPA e logo ali está a piscina. Mas antes, vamos ver algumas das salas de tratamento? E que tal esta anti-sala da academia? A academia, aliás, é uma das mais bonitas que eu já vi em um hotel, com painéis de LEDs gigantes de um lado e vista para a piscina do outro. E eu já estou treinando, olha aí. Está pago! E agora sim, a piscina que tem 17 metros de comprimento, água aquecida e essas espreguiçadeiras que mais parecem uma poltrona de cabine de primeira classe. Olha isso! E agora sim. E agora sim. Bom, e agora é hora do meu café da manhã, que eu vou tomar aqui na Galerie. Esse espaço lindo, um dos meus preferidos no hotel, onde você também pode almoçar, tomar um chá da tarde, um drink à noite ou até mesmo jantar. Vamos lá que eu estou com fome! F-Benedict com salmão e abacate para eu comer junto com os F-Benedict. café, double espresso, salada de frutas que está linda, iogurte natural que eu sempre peço, granola, cesta de pães, croissant, pão-chocolat, maguete, eu pedi umas torradas à parte também, mel, manteiga com sal e sem sal. E o detalhe é do cinco, né? Do cinco. E está aí, meu café da manhã. Hum, olha isso! É, meu café da manhã. 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 Eu vim até o oitavo andar para mostrar para vocês a minha suíte predileta aqui no hotel. A Penthouse Suíte, que tem 160 metros quadrados e a vista é deslumbrante. Já dá para ver a Torre Eiffel, lá no fundo. Mas antes, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês o lavabo. Os amantes da Guerlain e olha esses misturadores, que lindos! Esses dois apliques lateral bacará, inconfundível, né? Seguindo em frente, a gente vai para a sala, para as varandas e para o quarto. A suíte é linda, clara, elegante e tem tanta entrada de juiz natural que faz com que ela fique ainda mais iluminada. É muito bonita, né? Existem ainda suítes maiores do que essa. As duas suítes reais do hotel têm 245 metros quadrados e as presidenciais, que são quatro, 200 metros quadrados cada uma. Agora, olha a surpresa aqui nessa coluna. Exatamente! Aqui fica o frigobar. Antes da gente seguir para o quarto, vamos até a varanda. Olha que ambiente lindo que dá acesso para a varanda. Que tal? É um espetáculo, né? Você já pensou? Se eu hospedar nessa suíte, sentar nessa varanda para tomar café da manhã, para jantar... E eu quero lembrar que você pode reservar essa suíte com as minhas recomendações através da Carioca no Mundo Experience. A gente vai cuidar de tudo para você. Eu vou, pessoalmente, cuidar da sua reserva junto com a equipe da Carioca no Mundo Experience. O nosso contato está aqui no descritivo desse vídeo. Lembrando que a Carioca no Mundo Experience é uma parceria entre o Carioca no Mundo e duas das melhores agências de viagem de luxo do Brasil, a Fred Tuco e a Travel Place. Estou esperando o seu contato para você vir para Paris e ficar no Jorge Sangue com todas as minhas recomendações. E esse é o quarto da suíte. Encontrei mais uma varanda. A gente está cercado por varandas. Gente, olha isso aqui! Você deita aqui, pede o seu drink, fica curtindo esse visual de Paris, a céu aberto. Num dia como hoje, não tem nada igual. Voltando para a suíte, vamos até o banheiro, que é lindo, lindo, lindo. Tem esse mesmo detalhe das orquídeas atrás dos vidros, criando essa sensação de um jardim interno. Olha que coisa linda! Tem uma borda aqui na banheira. Caso ela transborde, a água não vem para dentro do banheiro. Olha isso! Eu nunca tinha visto! O puxador é exatamente igual ao misturador da pia e o misturador também do box. Antes da gente entrar no dressing room, deixa eu mostrar para vocês o reservado. Um vaso automático. A gente chega perto. Aliás, ele abre sozinho. Só da gente chegar perto. A tampa já se abriu. E para cá, o closet, uma área enorme de guarda-roupas. Esse cômodo de espelho bisotado e uma penteadeira em estilo antigo. Tem muito espaço de armário, né? Estão prontos! Está aqui o look do jantar de hoje. Gostaram? Vai ser uma mega experiência! Le Sanc. Uma grande noite hoje, hein? Boa noite, madame! Eu vou dançar. Obrigada. 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 O Le Sanc é um restaurante onde a alta culinária francesa, a haute cuisine francese, atinge o seu máximo. Christian Lescaire é o chefe executivo do Le Sanc desde 2014 e já conquistou três estrelas Michelin, a honraria máxima da gastronomia mundial. E o diretor do restaurante, insommelier do Georges Sanc, é o meu amigo há mais de 20 anos, Henrique Bomar, que vocês vão conhecer já, já. Para começar, água Châteldon e champanhe rosé Frédéric Savard. Que, reparem, é apresentado ao cliente nesse carrinho simplesmente lindo. Um brinde para começar a noite. Gente, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com meus melhores amigos, que eu amo de paixão. com o Henrique Bomar, que além de ser o melhor sonho do mundo, e ser diretor do Le Sanc, é um amigo meu do coração. Que eu amo muito. Ele é um grande amigo. Há muito tempo. 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 É verdade. Olha que lindo isso. Um waffle gratinado com parmesão. Hum. Hum. Ela é crocante, leve. É diante de comer a Juleada. Hummm. Hum! Um croque monsieur de la la poche. O mais sensacional é a apresentação, além do sabor, que é linda. Gente, antes de eu experimentar essa amizgústica que ele acabou de fazer, eu quero provar esse pão. Tá quentinho, tá quente com essa manteiga do sangue, que eu amo, que é a coisa mais deliciosa aí. Fora a apresentação, que é linda! Eu viveria só desse pão e essa manteiga. Tão boa que é! Maravilhoso! Esse vinho é um Poulin-en-Mont-Rachet 2017, esse é um vinho excepcional. Se você perguntasse o vinho da França, o que você ama? Poulin-en-Mont-Rachet. A primeira entrada é um lagostim servido com maionese artesanal, levemente aquecida e acompanhado de uma panqueca crocante de trigo sarraceno. Uma delícia! É, não sei nem dizer, de tão gostoso que é. É dos deuses. Coisa maravilhosa, sabor mais delicado. E essa maionese? E, na sequência, vem essas cebolas gratinadas, prato que é uma reinterpretação do chefe da tradicional sopa de cebola francesa. Para acompanhar, um vinho madeira 1986. Gente, que espetácea! Vamos provar a sopa. Sopa de cebola revisitada. Eu não quero que esse prato termine nunca mais, vou comer bem devagarzinho. Agora, o primeiro prato principal. Um badejo servido com caviar e brócolis e molho de leite fermentado. Olha isso! O peixe não é salgado. O sal vem do caviar. Então, você tem que espalhar o caviar em cima do peixe, o prato, para poder trazer o sal. Gente, que coisa gostosa, né? Para o último prato, um tinto Gevret-Chambertin da região de Borgonha. E prestem atenção no que acabou de chegar à mesa. Um espaguete trufado com presunto e cogumelos e adornado com palitos de parmesão e folhas de ouro. Olha a delicadeza disso. Olha só. O melhor prato italiano com os abominamentos. Hora da sobremesa. Um doce com diferentes camadas de pomelo e também tem esses docinhos deliciosos. E que tal esse carrinho de minhardizes? Pequenos doces, como caramelos, chocolates, trufas e torrones, que são servidos junto com café ou chá. E pensam que acabou? Na hora de ir embora, eles ainda te dão de presente uma caixinha de caramelos para você levar para casa o sabor da experiência do Le Sanc. E é com esse jantar magnífico aqui no Le Sanc que eu encerro esse vídeo e me despeço de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aí seu like, se inscreve no canal e me acompanhe também no Instagram. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!